E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, mano, 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 vim reagir mais um pedido de vocês, tá ligado? O rap do Kakashi, Naruto Shippudo, empolpado pela morte do N-Rap, mano. É, se inscreve no canal, gente, vamos bater 2k esse mês, eu sei que é super possível, beleza? Já reagi ontem, o rap... meu Deus, já esqueci o rap que eu reagi ontem, cara, é isso aí, mano, é isso aí. É... caramba, como que chama? Gente, vai tá passando o card pra vocês aqui, beleza? Porque eu realmente não lembro o nome, é, Rap do Pain, meu Deus do céu, lembrei. Enfim, gente, vamos lá, que hoje é do N-Rap, tá ligado? Mano, muita gente tá me pedindo esse vídeo aqui faz um tempinho já, cara, então tipo, sempre peçam, sempre insistam que uma hora vai sair, porque tem bastante pedido, tá ligado? Bom, vamos pro lado aqui, gente, vai lá na aba, comunidade, tô sempre pedindo votação pra vocês, assim que acabar esse vídeo vai ter uma votação lá pra vocês, pode ir pá? E é isso, gente, vamos lá, mano, vamos ver quem fez aqui, mano. É, Hunter, Beatmaker, Thumb before Shoto, Editor, e olha, a letra, materialização e mixagem do N-Rap, N-Rap é foda, velho. Vamos lá, pra ir aí. Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify. Cara, velho, tem um monte de música no Google. E eu tô vivo há mais tempo que você, garoto. Spotify. Mano, sério, falando pro Kaku e o Sasuke isso, né? É a missão, né? Nossa, mano. Igual o que é pro no Mitch, mano. Ah, mano, é triste o Mitch, mano. É tão desonrado por isso, que o suicídio foi a sua conclusão. E aí, pô, eu jurei pra mim mesmo que não vou ser desse jeito, esse trauma fez eu seguir regras rigorosamente. Eu era mais que o prodígio acima de qualquer nível e por... O pai deles matou. Isso como o líder do meu time eu tava à frente. A nossa missão era destruir uma ponte. Você foi para um lado e eu fiquei no comando. A gente foi capturada, pois não fez por onde. E o Obito achava certa, a gente muda nosso plano. Eu estou ciente que a Renta é em perigo, mas o Obito, vamos focar na missão. Ela foi pega pelo inimigo, mas estamos vivos, continua então. Meu Deus, mano. Eu não me importo se você acha errado, eu tô no comando, então me obedeça. Se quer salvá-la, você vai sozinho, eu vou concluir a missão que foi feita. Ele me falou. Mano, eu tô todo arrepiado. Mano, eu tô... cara meu deus mano meu deus mano mas no meio da missão estava luz para morrer eu vi tudo tá errado, vi sangue pra todo lado quando eu tive que matar aquela que jurei proteger eu entrei em parambu depois daquilo tudo eu não entendo porque ele deve matar eu não sei se explica porque ele matou ela não sei se explica porque ele matou ela mas mesmo lavando esse sangue não sai me vi assombrado com noites em claro o trauma que fez quase eu me perdi meu pai eu obito a rio sensei eu preciso honrá-los enquanto viver agora a minha vez de passar aquilo que eu aprendi então serão vocês a nova família que eu consegui nossa mano, você tá louco velho ninguém do time vai ficar sozinho eu adoro a missão te torno lixo mas é pior que a dona dos amigos você para frente as suas palavras olhem pra essa pedra e o que tem cravada não me encher heróis que morreram em batalha que da hora mano nossa mano foda nossa que triste mano não sei se foi eu continuo aqui mas parte de mim também quer ir e não vai mais voltar pra sempre vou lembrar mano é muito triste isso velho eu lembro de uma guerra e de cada cor é porque já não tá que eu ainda vou voltar e eu também gostei dos abusos e é por isso que eu nunca vou esquecer das suas faças nossa ele gostou dos abusos e o motivo para isso é porque ele é como eu que vai me ajudar e o que vai fazer você não viu a metade do que ele pode fazer e desista da sua vingança pois mesmo que vença estará perdendo e matar aqueles que eu me importava e só rouco atrasado já morreram a tempos e o que vai fazer e o que vai fazer e matar aqueles que eu me importava e só rouco atrasado já morreram a tempos e o que vai fazer e três anos se passou e rever o meu pai quando a cara não acabou só que olhe pra vocês tá saindo pela vida e nem tudo para a dança preciso de parar foi assim que o terceiro se sentiu naquele dia em que o seu próprio aluno ele teve que enfrentar não preciso de parar não me faça repetir o caminho da vida e para a rua eles lutaram Caralho, ele é mais forte que o Chukopito também legal, mano nossa, mano oi 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 o